Confissões de um estadista Barceló de Carvalho Bunga No movimento de luta pela libertação de Angola, quer pela via da música ou da dança, éramos todos irmãos. Muitos de nós estávamos inseridos nos mesmos grupos de atuação, fizemos bons amigos ou grandes amizades, mas com o alcançar da independência as coisas foram-se alterando. Do mesmo modo que no seio do MPLA, muitos camaradas deixaram de se rever na política que se pretendia instalar no seio do partido, após os acordos com Portugal. Aconteceu o mesmo com amigos e camaradas que decidiram seguir a UNITA ou a FNLA ou até mesmo, mais tarde, o PRS. Havia interesses mais altos a serem protegidos, que nos impediam de continuar a confiar em certas pessoas que se tinham juntado ao camarada Jonas Savimbi. Muitos deles só não tiveram o destino que muitos camaradas tiveram no 27 de maio de 1970. Sete porque se exilaram em Portugal ou noutro país do mundo, porque senão estava condenado a ser eliminado, pois eram um correspondente fiel do camarada Jonas Savimbi na diáspora. Era um grande informador e correspondente em todo o mundo da UNITA, só por isso era conotado pelos serviços de inteligência. Após a morte de Jonas Savimbi, numa tentativa de paz trouxemos todos aqueles que se encontravam na diáspora e não se tinham sentido bem-vindos no período em que o país tinha sido assolado pela guerra de 1992. 1992 1. 2.